Breno Max ao vivo MIGI 799-9838-5337 Leva o show pra sua cidade Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que toda mão pode morrer Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Quantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Dói meu coração Só de pensar E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido It divulgações ponto com ponto BR Chama Breno Max Vai como eu queria estar perto de você Não aguento Não aguento mais um só minutos sem te ver Não aguento mais um só minuto sem te ver Não aguento mais um só minuto sem te ver Não aguento mais um só minuto sem te ver Não aguento mais um só minuto sem te ver Eu pego o telefone na esperança de encontrá-lo Passa ligação Me diz que tá fora de área Quero te ver Quero te amar Quero te amar Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Quero mandar um forte abraço Pra meu parceiro Vitor e Fortes Patrocinador do Breno Max Chama! Quando chega a noite e bate aquele desespero Colo pela cama agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-lo Passa ligação Me diz que tá fora de área Eu quero te amar É que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando, queimando E ter divulgações ponto com ponto BR Ao vivo Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vou pra ir embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ter você pra mim Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Só quem tá tomando um horror Quem tá comendo um marco, você se vem Fica comigo Eu sou contigo Se eu te perder, vou morrer de paixão Despares as malas Meu passaporte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Eu sou contigo Se eu te perder, vou morrer de paixão Despares as malas Meu passaporte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vou pra ir embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ter você pra mim Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Só quem tá tomando um horror Quem tá comendo um marco, você se vem Fica comigo Eu sou contigo Se eu te perder, vou morrer de paixão Despares as malas Meu passaporte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Eu sou contigo Se eu te perder, vou morrer de paixão Despares as malas Meu passaporte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não E te divulgações ponto com ponto BR Apaixonado, canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechada É um garçom que me constrói, me falando Ela volta, amigo, calma Se abriu no mar, que salve e voa Xa, lá vai Vem, vem Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem ela fico perdido Mandei meu amor embora Hoje chora arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado, canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechada É um garçom que me constrói, me falando Ela volta, amigo, calma Hoje chora arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado, canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechada É um garçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Ela volta, canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechada É um garçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Breno Max, ao vivo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós todos ter Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Sabendo Max, ao vivo Quero ouvir assim, vem E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Dá um forte abraço ao meu parceiro Clevers, o Big Love Aquele abraço, Clevers, o Bala Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós todos ter Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Sabendo Max, ao vivo Quero ver assim, vem E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Itedivulgações ponto com ponto BR Eu era um mala Os porta-malas Assim Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me esconder Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Quero ver assim, né? Quero ver Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua patosada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua patosada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na luitada E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me esconder Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Só galera assim, vai! Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua patosada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua patosada Sua patosada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na loitada Menos um maluco Na loitada Itdivulgações Meu corpo é inacessível E você, 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 meu bem Se o homem põe a lua Porque eu não vou até você Estou parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Aposto na minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Com você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Breno Max Seu amor é impossível Só até eu te beijar Seu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Essa é pra quem gosta Zezé de Camargo assim vai Quero ouvir Chama, chama, chama Chama Breno Max Não sei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho Te leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Te leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sentia a pessoa errada E o amor que ganhei E o amor que ganhei Só eu sei Não vale nada Pois eu sei Que achei Que eu tanto procurava Meu amor é você Leva pra casa Mandar um forte abraço Ao meu parceiro Robert Val Espeitinho de Iberóbulo Chama Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sentia a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não vale nada Pois eu sei Que achei Que eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa www.com.br De que vale Teu rio de dinheiro Se eu não tenho Seu amor Assim De que vale Toda riqueza que tem Se não tem Para mim Nenhum valor De que vale Ter um rio de dinheiro Se me falta Nessa vida O grande amor De que vale Ter um rio de dinheiro Se me falta Se me falta Nessa vida O grande amor De que vale Não importa Que ela Não seja rica O importante É que me ama Até o fim Breno Max Muitos carros Muitos carros Você que me ama Que me ama Até o fim Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você Meu Deus como eu te quero Eu não posso te perder Meu coração está em pedaços Está em pedaços Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar Como você pode me dar O seu amor Ciúmes que te fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar com mim Mas não me deixe Nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta Dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Eu não posso mais lembrar Eu não posso mais lembrar Eu não posso mais lembrar Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Os ciúmes que te fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Vem se apaixonar assim, vem! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que eu tenho mostrado o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você E segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é um dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abrir E segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Deve ser alguém querendo Só ficar contigo Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é um dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abrir A ganha foi grande demais Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Gaia é igual um consórcio Um dia você vai ser contemplado Chama! Logo eu Logo eu Que se achava o carro Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doer Isso nunca me aconteceu Eu assumo O culpado fui eu Eu ia ser o seu marido Foi castigo Ai, ai, ai Tô bebendo demais Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso corno das redes sociais Quero ouvir? A ganha foi grande demais Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai A ganha foi grande demais Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Logo eu, que se achava o carro Logo eu, que pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo, ai doer Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser o seu marido Foi castigo Ai, ai, ai Tô bebendo demais Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso corno das redes sociais Quero ouvir A caia foi grande demais Oh, caia do carai Oh, caia do carai Oh, caia do carai A caia foi grande demais Oh, caia do carai Oh, caia do carai Oh, caia do carai It divulgações ponto com ponto br O que é isso?